Atende Alô, e aí meu guerreiro? Fala irmão, beleza? Graças a Deus, como é que você tá? Tranquilidade total Alô, que bom, tá ocupado aí? Irmão, tá na correria aqui, mas tá dando papo aí É, é rapidinho Você lembra aquele treino que nós combinamos de bater aquele dia? Sei, sei Então, bora fazer ele hoje? Demorou, só colar aqui já era, irmão Que hora que você treina? Oito horas, vamos oito horas? Oito horas? O que você vai treinar hoje? É que não tem frango, entendeu? Não tem franguinho, a gente não sabe O que você vai treinar? Vamos com costa hoje, costa e bíceps Costa? Deu sorte então, que hoje é costa meu também Ah, tá bom Que bom, ué E... Fechou? É o seguinte, eu tô pensando em gravar O que você acha? Da hora, pode gravar, tá suave Então, por ser, tá de boa? Tá de boa, tá tranquilo Então, galera, é isso aí Acabei de falar com ele agora Ele topou E hoje nós vamos bater um treino Acabamos de chegar nadinho Olha a estrutura dessa academia Olha que top E hoje vai ser nosso treino de hoje E hoje vai começar com um cara aqui mesmo Literalmente Vou chamar ele para você Tá bom Chega aí Olha o tamanho do moço, mano Vamos que vai, meu velho Tamo junto Esse é o cara, velho Hoje é o dia, velho Tá de boa Comeu bem hoje? Tô de dieta Tô de dieta Quem vai fechar o treino? Eu fui de treino hoje? A agulha é seu Então não é mais, mano Fechou, mano Partiu Amém Então, galera A gente vai começar aqui no fechador frente Vai chamar o antecimento Sole a estátula Fico subindo E descendo E... E... Olha o trabalho da escápula, junta uma na outra, essa é a intenção, é fazer isso, abre ela, entrega o peso, puxa o peso, olha a qualidade do movimento, direcção perfeita. E aí, 3, vai, 2, vai, 1, segura, 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 aí, porra. Agora a gente vai fazer uma técnica diferente, subir um pouco o peso e vamos fazer resto de pausa, vamos lá, vai fazer pré-exaustão, mantém os braços esticados depois, 10 segundos e manda a outra, 3 vezes assim, vamos lá, pré-exaustão, pode fazer um pouco mais rápido. Bora. Deu, pode ficar com o braço esticado agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bora. Sem parar em cima, sem parar embaixo. Boa, pode parar, vai lá. Dez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bora. Boa. 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 Bora mear de isso aqui. Música O cara tá foda, velho Essa ferramenta Música É para frente ou é para trás Puta moleque Música Espera aí, me deu um pano com essa pôrra aqui agora, virou o super-homem, essa camisa aqui tem história, todo lugar que eu vou ser importante, eu gosto de usar ela, sabe quem já tocou nela? Lee Honey, Leo Splonda, Mendingata, Toguro, Felipe Franco, Renato Cariano, os caras já tocou aqui. Renato Cariano é o melhor, não o Messi, Renato Cariano. Lembrei, Mortal Games, abraço. A gente não precisa de porra nenhuma, na verdade é uma só rapaziada, vamos só nessa aqui. Gente, a gente conforme somos nós aqui, eu e o Julinho pelo menos. Nós não somos instrutor, eu sou um personal, eu sou um porra nenhuma, nós aqui somos somente um esporte, e a gente gosta que faz, e a gente tem sonho, tem maldade, então foda-se, foda-se com os outros pés, foda-se com os outros lá, foda-se. A gente faz o que a gente gosta, é o esporte que a gente escolheu praticar, e se você quiser copiar nosso treino, pode copiar, não tem problema não, mas na dúvida, procura um profissional que vai causar lesão, e é melhor. Bota aí de novo? Você acha que o cara é porra? Treninho, o coraçãozinho vai porra. Vamos de novo, está medindo essa porra. 149 batimentos por minuto. O cara é uma figura. Cara aqui, estou muito feliz de estar vendo, com orgulho, com uma humildade ímpar, o cara azou com todo mundo, o cara é firmido, eu vou falar com os caras ali, que é um dos caras, eu não gosto disso aqui, não sei não, reconhecebordo desse tipo de mundo, não sei a gente, tudo bem, caralho. Não dá, eu gosto da cabelinha bem, tá ligado? Eu ia dar aqui, olha isso aqui. Logan, o que? Cai na cabeluda, porra. Que nojo! Eu estou deixando a gente fazer de 4 a 5 séries, e não estamos construindo a reflexão, está indo até a exaustão, até fadigar uma musculatura. Bom, Julio, parece que é um museu do porra, né? É verdade. E aí E aí E aí E aí Vou fazer uma merchan, não pega nada não? Faz aí Toma évora, viado, évora da integral, é top. Passando aí Ó, a mão assim, está supinada, a mão assim, pronada. Então nós vamos fazer ela com a mão supinada, que é para ajudar na biomecânica do movimento. Um pouco para trás, batendo a reta do mamilo, bora. Isso Sempre levantando bem os ombros, a dozinha é reduzir na escada. Isso Bora Pode levantar o ombro agora, levanta, aproveita. É o preço de máxima do movimento. Isso Isso Cada um tem algumas coisas do seu tamanho, né? Olha aqui O cara é raro de foda ou não é? Olha a diferença disso O cara é fudido, velho, tudo dark Rafa Brandão, Horst, Horst é louco Horst é o cara, velho Finalizamos mais um aqui Agora vamos Por hoje, porque eu já não estou aguentando mais não De glicogênio já era por hoje É isso, cara aí, ó Ó O que é que você está mexendo? Isso Tá bom Vamos para trás lá, para trás lá, para trás lá Isso aí Mais um aí A gente tem que tomar um cuidado para a mão baixa Para machucar isso aqui é fácil Sim Tá tomando, porra? Rapaziada Chega mais Fui lindê Rapaziada, falta de incentivo nessa academia Não é Vice-campeão mineiro O cara é guerreiro, o cara é brother A burra A butinha Fechou, galera? Vamos juntos É ou não é a burra? Não Sete bandolí Dá um junto, irmão Não tem boca não Te amo, José Você é lindo, mano É O que é que está acontecendo? Até cá, mano Sete bandolí ... ... Ô, moleque Que suía? Surpreendeu? Pai, mano Ó, turquinha Vamos fazer um desafio pra ele aqui agora Vamos ver os desafios Tudo que eu fazer você faz Tá funcionando aí Não vai mais A vez dele Ai nossa Vai pô Também ele vai conseguir Vai fazer sim Vou fazer um desafio pra ele Espera aí Vamos ver uma coisa primeiro O problema é na borsinha Se eu fizer aquilo eu fico sem malhar Mas proibir um monte de coisa Fiz a aplicação aqui de agulha Nossa aplicação Tá filmando essa forra? Quantos quilos? Olha aqui o peso meu 90 Sobe lá Vamos ver quantos que o mamute Tá pesando Vai pô Tira a mãozinha Quanto? 90 e meio Tá bom Vamos ver o pai agora Ele já falou pô Olha lá 120 Como assim tio? Olha o tamanho da criança O braço dele mostra meu palmo Deu aí? Cravado? 120 quilos criança Não vai fazer nunca E qual vai o desafio seu pra mim? Desafio? O desafio do nosso amigo é fazer pose Não é ó A gente não é fisicultorismo Vamos fazer pose Vai ser da hora Ah moleque Não Aí ficou o broca Vai lá Ficou ruim Vou tentar fazer o teu arrume esse moço Vai lá Posta Matur Tá certo Vai lá Manda o duplo bispos agora Boa Faz força agora Pô Quem manja é o cara Faz aí a boa Vai lá Dá uma orar mais Dá uma orar mais Caraca Quem sabe sabe Escorra burro Irmão Se ele e vocês tá ligado Você é meu broca Mostra demais Valeu irmão Despedindo de vocês aqui Foi um prazer Tamo junto Treninho finalizado Quero agradecer ao Paulinho Que liberou espaço pra nós Aqui O Léo Teixeira Academia Estrutura top Maravilhosa Gostei Virei aqui mais vezes É isso aí Treninho por estar aqui Muito obrigado Aquele abraço Tô precisando de mais Tamo aí Te amo também Amo todo mundo É isso aí especially Treninho Teodo Treninho Obrigado.